Bom, meu nome é Cristiane, eu sou membro aqui da Igreja Batista Atitude, sou líder de célula Kids e não coloco moral nenhuma nas crianças, que junto é célula de adulto e toda hora meu marido é líder da de adulto e eu da Kids, é lá em casa. Toda hora fala, Cris, que critério é essa? Não adianta, faz o que quer comigo. Então, eu graças a Deus eu tenho orgulho de ser líder nessa igreja, de congregar nessa igreja e hoje eu trabalho como delegada de polícia civil, eu estou 14 anos na polícia e 6 anos como delegada. E hoje sou delegada titular da NONADP, que é a Delegacia do Flamengo. Então, eu tive várias ocorrências envolvendo violência doméstica, eu já tinha esse material preparado, agora dei uma melhorada e falar que eu estou muito feliz em estar aqui mostrando esse material para vocês, porque a última vez que me chamaram para dar uma palestra foi no sistema de saúde, em que eu fui e falei, bom, vou dar palestra para quem trabalha na área. Chegou lá, não sei, todo mundo é convertido, chegou meu marido e minha filha, Sérgio e a Gabi. Tinha uma, dentro, nós todos somos irmãos e dentre os convidados tinha uma moça da Umbanda. Então, assim, como é que é contraditório? Hoje estou toda feliz aqui, tendo a oportunidade de dar a mesma palestra para vocês, que são os irmãos em Cristo. E falar que hoje de manhã, Deus já falou assim, ah, eu vou jogar na tua carne o peso que as mulheres sentem. Aí hoje de manhã, quando eu estava saindo para trabalhar, fui puxando uma caixinha do armário, uma caixinha de ferro, a caixa, vocês estão vendo que é quase o meu olho, estou com a vista inchada. Aí fui eu trabalhando com gelo no rosto, eu, ai, meu Deus do céu, que vergonha. Então, imagina a mulher que sofre isso, eu que fui um acidente doméstico, fiquei morrendo de vergonha, o que vão pensar? Imagina a mulher que constantemente carrega essas marcas, né? Que vergonha ela não deve sentir. Então, acaba sendo uma violência não física, mas uma violência moral, emocional da mulher, muito complicado. Então, nós colocamos uma apresentação e, se tiver dúvida, aí vocês me perguntam, tá bom? Pode colocar. Bom, a nossa palestra é sobre a lei Maria da Penha, que é a lei 11.340, é a lei de 2006. Dá para ver que ela tem somente 10 anos, é uma lei muito recente. E no Brasil, nós não tínhamos uma lei de proteção à mulher. E essa lei surgiu com a dona Maria da Penha, que ela sofreu anos, cerca de 13 anos, sofreu na mão do marido, sendo agredida, e demorou 13 anos para ele receber uma condenação. E o que que isso resultou? Ele a deixou numa cadeira de rodas. Ela é parapléstica. Então, ela tomou as providências, correu muito atrás. E foi necessário o organismo internacional obrigar o Brasil a fazer uma lei de proteção à mulher. Pelo Brasil mesmo, nós não teríamos essa lei. Então, ah, por que o Brasil resolveu se submeter ao organismo internacional? Por questão financeira, por questão de direito internacional público, para ter reciprocidade. Então, somente assim que nós conseguimos essa proteção efetiva da mulher. Então, o que que mudou de antes da lei Maria da Penha com a lei Maria da Penha? Antigamente, uma mulher apanhava do marido ou de outra pessoa, não precisa ser só o marido, mais à frente eu vou falar, às vezes, do próprio pai, ou do filho também, ou do irmão. E acabava parando no Juizado Especial Criminal, que era coordenado a pagar uma cesta básica. uns 300 reais, vamos dizer assim. Então, não dava em nada, não ficava com a anotação criminal, não tinha nenhuma repercussão, não dava para ser preso. Então, aquele problema nunca cessava. E na lei Maria da Penha, está englobando, é o que eu falei, a proteção não é só a violência física, mas é uma violência também emocional, na moral da mulher. Então, o que que é a violência doméstica? Esse último aqui mudou. A violência doméstica é toda violência ocorrida no âmbito familiar. Por exemplo, se mora, como eu falei, o tio com a sobrinha, o tio toma conta da sobrinha, é caso de violência doméstica, não é só marido e mulher. E também não precisa ser caso de companheiro e companheira, não precisa ser casado no papel. Logo no início da lei, a lei colocou em vários artigos a questão da orientação sexual. E, graças a Deus, em nome de Jesus, hoje em dia, a jurisprudência não aceita mais esse entendimento. Qual era o entendimento? De que, se morava mulher com mulher, uma agredia a outra, caberia a lei Maria da Penha. Então, nós éramos obrigados a aplicar a proteção à mulher homossexual também. Só que aí, com vários casos julgados, percebeu-se que, já que a lei é protetiva à mulher, por a mulher ser, a gente chama de hipossuficiente, de nós sermos mais frágeis, até fisicamente, aí, a jurisprudência, os juízes começaram a julgar no sentido de não aplicar mais essa proteção a caso de relacionamento homoafetivo. Eu creio que foi o poder de Deus agindo lá nos corações dos juízes. Então, agora, depende de orientação sexual, sim. Mulher com mulher. Às vezes, irmã com irmã, não precisa nem ser uma relação homoafetiva. Irmã com irmã, não é caso de lei Maria da Penha. Isso é importante também. Também se aplica a lei Maria da Penha às relações do passado. Às vezes, ex-marido, ex-companheiro que fica perseguindo, para bater, ameaçando. Também se aplica às medidas da lei Maria da Penha. E o que acontece quando a mulher vai até a delegacia? Chegando lá, se a mulher estiver machucada, nós encaminhamos para um hospital especializado. E também para o Instituto Médico Legal, para fazer o exame de corpo de delito. Que é a prova, vamos dizer assim, material do crime, se for de lesão corporal. Muito importante. Mas, na frente, eu vou mostrar uma coisa mais prática. Também na delegacia, às vezes, fala assim, ah, eu quero ir para um abrigo, quero ser encaminhada para um abrigo, mas eu não tenho como, eu estou sem roupa, né? Às vezes, a mulher vai, acredita, vai correndo para a delegacia, eu estou sem nada aqui. Aí, o que o delegado faz? Pega uma viatura, a mulher vai com dois policiais, ela vai acompanhada, vai em casa pegar seus pertences pessoais. E depois, ela é encaminhada a um abrigo. E esse abrigo, é importante dizer para vocês que esse abrigo, nem o delegado fica sabendo onde fica. A gente entrega para um centro, que mais na frente eu vou dar um endereço, que é o Seja Ovida, do Tribunal de Justiça aqui do Rio. E lá, uma viatura deles, eles encaminham a mulher para um abrigo. Quer dizer, ninguém fica sabendo, familiar nenhum fica sabendo onde a mulher está. E pode levar os filhos também. E qual foi a grande novidade da Lei Maria da Penha? Que muitas vezes, o que acontece? A mulher acaba sendo desprotegida. Desprotegida, eu vou na delegacia, faço um registro de ocorrência e depois, eu vou voltar para casa? E eu que sou dependente do meu marido, financeiramente, como é que vai ser? Eu vou morrer de fome? E os meus filhos, como é que vai ser isso? Então, isso foi uma inovação muito importante da lei. Na delegacia, existe um formulário que o policial é obrigado a perguntar a mulher vítima de violência doméstica. A minha senhora, o seu marido tem acesso a arma? Por exemplo, é um policial, trabalha no DZIP, DGAS? Fala assim, a gente tem como pedir uma restrição desse poste de arma, até retirar o poste de arma, nem que seja temporariamente. Também, como medida protetiva de urgência, nós podemos pedir a proibição de contato, inclusive via WhatsApp, e-mail e telefone. A proibição de aproximação, em que o juiz determina a metragem de que o marido, o homem, não pode se aproximar da mulher a 200, geralmente assim, a sentença cautelar da medida protetiva. É proibido chegar perto da mulher a cerca de 200 metros, nesse nível, para vocês terem ideia. Pode suspender também visitação às crianças. Também cabe, é muito importante, a mulher que é dependente financeiramente, os alimentos provisórios às crianças, inclusive a mulher, se ela for dependente, por exemplo, no caso da minha mãe, a minha mãe, eu nasci, eu estou com 36 anos, a minha mãe, quando eu nasci, ela parou de estrapalhar, hoje ela está com mais de 60, então, ela tem direito, no nome de Jesus não vai acontecer, mas se fosse acontecer, ela teria direito a esses alimentos. Já no meu caso, eu já não teria, eu tenho como me subsistir. Me subsistir, gente? Acho que não, né? Me sustentar. É, obrigada. Então, suspensão de procurações também, tem muito caso lá, que eu estou trabalhando na Zona Sul, né? Que as pessoas têm poder aquisitivo melhor e que a mulher dá procuração para o companheiro, para o marido, então, tem como a gente suspender essas procurações e prestação de calção, se é um caso, para a gente, né? Que tem mais, muito, mais forte. E outras medidas, se eu já pedir medidas diferentes dessas medidas aqui, é a mulher, no caso, na hora do registro, conversando com o delegado de polícia, é que fala, não, doutor, está acontecendo isso e aquilo, essas medidas não são suficientes, eu acho que essa vai ser. Então, a gente tem como pedir essa medida especial, vamos dizer assim. E o que que acontece? A mulher pediu. O delegado tem um prazo de 48 horas para mandar para o juiz. Só que, sinceramente, a gente manda correndo. Porque a gente não quer correndo, a gente não pode correr o risco de acontecer alguma coisa com aquela mulher. E depois, sem culpa da gente. Uma negligência do delegado. Então, assim, eu vejo pelos meus colegas e a gente tem muita atenção com isso, a gente manda correndo. E chegando no juizado especial de violência doméstica, que é um juiz que só cuida desses casos, não cuida mais de nada. É só caso de violência doméstica. Ele tem o prazo de 48 horas para deferir ou não a medida. Para dizer, não, eu concordo com a medida, eu vou conceder ou eu não vou conceder. E o que que acontece? Eu não sei se está no próximo. Aí que eu estava falando, né, da medida protetiva. O juiz deferiu a medida protetiva. Aí o que que acontece? Ele chama o homem. Paulo, vem cá, olha, eu mandei isso, isso, aquilo. Você não pode se aproximar da mulher tantos metros. Você não pode telefonar. Você não pode visitar as crianças. Ele assinalar que tomou ciência. Aí o que que o juiz faz? Ele manda, a gente tem a nossa e-mail institucional, manda para os delegados da área. Aí isso a gente vai guardando o nosso arquivo. Aí aconteceu isso num plantão meu, na época, na impiedade. Uma senhorinha apareceu lá desesperada, porque o marido, um senhorzinho, marmute, senhorzinho, só que era um paraibinha, baixinho, brabo, que quando bebia era o caos. Ele estava bêbado no dia. E já tinha a medida protetiva concedida. O que que eu fiz? Prendi. O senhorzinho ficou preso. Fiquei com dor no coração, mas ele ia acabar naquele estado, que o inimigo colocou ele na bebida. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Alô, alô. Sou eu, não. Tô ligado na Lei Maria da Penha. Então, no caso desse senhorzinho, ele foi preso e é preso preventivamente. Para vocês terem ideia, hoje em dia, se é preso preventivamente, nem traficante fica mais preso. Preso preventivamente é quem mata e quem loba. Traficante não é mais preso. Mas o homem que descobre uma medida protetiva, ele é preso. Igual um matador, igual um ladrão de carro. Olha que situação. Mas, enfim, né? Se o inimigo colocou ele naquela situação, tem que pagar pelos atos dele. Tem que vigiar para não beber, para não ficar na mão do inimigo e para não pecar, né? Então, o que foi importante com a criação da Lei Maria da Penha? Como eu falei, né? Que antes pagava uma cesta básica, porque a pena era muito pequena, ia para o Juizado Especial Criminal. Não tinha antigamente o Juizado de Violência Doméstica, então a mulher chegava na frente do juiz. Muitas das vezes, sim, tinha até acanhada, porque não tinha todo o atendimento especializado que hoje tem, que hoje o Juizado de Violência Doméstica, ele tem psicóloga, assistente social, então lá a mulher realmente é abraçada, a mulher é acolhida, coisa que não tinha antigamente, e não cabia prisão preventiva. Hoje, como a pena foi agravada, saiu do Juizado Especial Criminal, tem um juiz especializado nesses casos, que não vai falar, eu vou jogar um tráfico que é mais importante. Então, ali, tudo é importante. que o juiz que entra ali, ele tem um perfil para trabalhar nesse tipo de caso. E hoje cabe a prisão preventiva, que são os casos de descumprimento de medida protetiva. E também, muito importante, a previsão da lei nova também, que é o comparecimento obrigatório a programas de reeducação, de recuperação. A outra eu vou falar mais na frente. Também, a alteração da lei agora, de 2015, recente, foi a criação do feminicídio, que é o homicídio da mulher em situação de violência doméstica. Que a gente pensa que não é recorrente, mas não é sério. O SES também é policial, gente. Nós já pegamos alguns casos em que a vítima era uma mulher, vítima de violência doméstica, que faleceu devido àquela violência. Então, antigamente, era tratado como um homicídio simples. E hoje, graças a Deus, os legisladores também ficaram mais sensíveis à situação. E o homicídio passou a ser qualificado. E aumentando muito a pena. Vocês lembram lá atrás que eu falei a questão do abrigo? Em que a mulher pode ser encaminhada a um abrigo? Então, hoje, o Tribunal de Justiça, aqui do Rio de Janeiro, eles têm um centro, uma central que é chamada Seju Vida. O endereço está aqui. É no plantão judiciário. O Seju Vida funciona 24 horas. E como é que é o Seju Vida? A mulher vai até a delegacia. Pela apreciação do delegado, conversando com aquela mulher, vê que realmente é uma situação de risco, de verdade, que às vezes tem muita mulher também que inventa. Alguns casos, nós já revertemos a situação e a mulher respondeu por denunciação caluniosa, que a pena é alta. Não é cesta básica também, não. Então, tem muitos homens que são injustiçados. Então, quando o delegado percebe que realmente aquela situação é de risco, nós encaminhamos essa mulher ao Seju Vida, que é essa central, que lá eles têm 24 horas de atendimento de assistente social e psicóloga, que encaminha essa mulher, inclusive, para abrir na viatura deles. Quer dizer, nem eu fico sabendo, eu não faço a mínima ideia onde é o abrigo. Para vocês perceberem que realmente é muito seguro, é muito sério esse programa. Aí tem os telefones também, se depois alguém quiser, eles fazem. E a grande novidade da jurisprudência também. Por quê? Pela lei, o crime da lei Maria da Penha, da lei 11.340, ele necessitava, como é que eu posso dizer, em termos mais caras, da mulher autorizar o prosseguimento. O que que chegava o ponto de alguém ir na delegacia, noticiar, a minha vizinha está sendo espancada, de eu não poder fazer nada. Foi espancada, não situação de flagrante. A minha vizinha tem sido espancada toda semana, mas senhora, ela está sendo espancada? Não. Aí como é que a gente vai entrar na casa se não tem flagrante? Por quê? Antigamente, eu não podia fazer nada. Porque só a mulher poderia, como se fosse uma autorização, me dar uma autorização para eu proceder naquele caso. Só que agora, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo e já ficou consolidado, já ficou, já é prática, não tem dúvida nenhuma de que esse crime da lei Maria da Penha é crime que a gente chama de ação penal pública incondicionada. O que que isso significa? Quer a mulher, não queira a mulher, a gente vai proceder da mesma maneira. e o que que isso facilitou? Um vizinho vai lá e noticia. E geralmente a mulher fica acuada, né, por questões pessoais, emocionais, até a gente compreende. A mulher fica com medo de dar início a uma investigação. Só que hoje em dia, com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós temos a autorização de prosseguir naquele caso noticiar, por exemplo, um vizinho. então isso aí foi uma vantagem. E outra vantagem também, pode passar, foi essa criação, é nível nacional do Disque Mulher, que é 180. Só que assim, vou contar um caso para vocês. Uma amiga da minha célula, que ela até se mudou, não está mais na célula, onde ele ligou, quando acontece assim, sempre ligam para a gente, né, algum caso de polícia ligam para a gente. falou, Cris, poxa, o meu marido pegou, ficou segurando o meu pescoço, eu falei, ah, tá, e aí? E isso a gente já acompanhando, tem que orar e tal. Ah, eu peguei e liguei para o Disque Mulher. Aí eu falei, meu Deus, você sabe o que você fez? O que acontece com esse Disque Mulher? Isso aqui virou uma ocorrência policial. Então, quando ligar, tem que ter responsabilidade. Eu falei, olha, mas tá, e agora? Ele vai ser chamado na delegacia. E agora? Era isso que você queria? Não é só pegar, denunciar e não vai acontecer nada. Porque a denúncia chega para a gente. E a gente tem que pegar e registrar o fato, virar registro de ocorrência. E desde o momento que entra no sistema, com a Lei Maria da Penha, já fica com anotação criminal. Por exemplo, segurança, que tem que renovar a ata. Não renova. É muito difícil. Concurso público, que depois vai, que tem investigação social, vai cair. Então, vai dificultar a vida do homem. Então, quando denunciar 180, quando for a uma delegacia, também não pode fazer injustiça, mas tem que ter responsabilidade de saber que agora, com a Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica ficaram casos muito sérios. E que não dão para voltar atrás. Aí fala, tem muita mulher que vai assim, ah, eu fiz ocorrência, só que agora está tudo certo com o meu marido. Inclusive, é com o marido, né? Não fica, chega na delegacia no maior amor, né? Graças a Deus, né? Mas, o que que acontece? Na delegacia, a minha prática, o que que eu faço? Olha, eu vou tomar um termo da senhora, dizendo que não tem interesse em prosseguir, o motivo, tem que falar o motivo, e vou mandar para o juiz do mesmo jeito. por quê? Porque fica sendo inquérito policial, não tem como deixar de ser, fica com a anotação criminal, eu não tenho mais como retirar, o que que pode acontecer? A mulher tem que ir na frente, numa audiência, na frente do juiz e do promotor, para falar, olha, seu juiz, eu não tenho mais interesse em prosseguir com isso aqui, e dizer os motivos. Porque lá, eles têm um atendimento especializado, que às vezes a mulher está sendo coagida também, entendeu? Tem muito caso desse, pois é, por isso que, aí a importância da lei de ter esse filho, de não deixar a vontade, tudo a merced, a vontade da mulher, porque ela pode muito bem ser coagida, às vezes nem pelo autor, pelo companheiro, pelo marido, às vezes um parente, fica a sogra, fica em cima, geralmente é um parente, nunca é o autor diretamente. Pode passar. Então, aqui, eu fiz rapidamente um apanhado dos crimes mais comuns, para a gente ter ideia do que fazer, que às vezes acontece algum fato, com a nossa conhecida, com a nossa amiga, e te fala, nossa, mas devo noticiar a delegacia? Isso é crime? O que eu devo fazer? Então, está aqui um apanhado rápido dos crimes mais comuns envolvendo violência doméstica. Tem o crime de abandono de incapaz. crime de abandono de incapaz. O crime de abandono de incapaz é você deixar de provar disso, te dar subsistência para uma pessoa que não tem capacidade de se erguer sozinha. no caso, é menino, aí não cabe violência doméstica, mas nesse caso, para ter violência doméstica, é possível se fosse uma menina, uma mulher, porque falando, uma mulher acima de 18 anos, a vítima pode ser uma criancinha. Tem muito caso também de abandono material, o pai que deixa de pagar pensão alimentícia, mas aí tem que ser, no caso, um abandono material que chega a comprometer o desenvolvimento da criança. Não é um simples, não simples, que é complexo, mas não é assim, deixou de pagar a pensão alimentícia, atrasei a mensalidade escolar. Não é isso. Tipo assim, a criança está ficando até desnutrida, que não tem nem como ter acesso a comida. É uma coisa bem profunda. Isso pode acontecer com o idoso. esse caso abandono de incapaz ser muito comum em hospitais públicos. Inclusive, na última palestra que eu dei na rede pública de saúde, que é o oposto daqui, que é muito bom, eles me questionaram muito isso, que a defensoria pública ingressa a voação contra o hospital, porque o hospital, o idoso, a idosa, no caso, já está de alta e a família abandona. Então, eles me questionaram, na época, até a diretora de um hospital público que era próximo lá do local da palestra, me questionou, ah, eu acho injusto eu ter que ficar com o idoso no meu hospital sob pena de responder por abandono de incapaz. Eu falei, olha, primeiro foi o juiz que deu a ordem. Se ele mandar eu prender, eu vou prender agora. A senhora tem que ter consciência que o idoso que é abandonado pela família é deixar no hospital e a família não responde por abandono de incapaz, porque ele está sendo cuidado pelo hospital. Agora, desde o momento que o hospital pega e joga o idoso na rua de alta, é abandono de incapaz. Ele vai virar o quê? Mendigo? Que é isso que acontece. Então, a lei Maria da Penha, no caso, mas nesse caso do hospital não aplica a lei Maria da Penha. Nós poderíamos aplicar, por exemplo, esses filhos doidos, né, que tem hoje em dia que não conhece Jesus, que expulsa, às vezes, uma mãe idosa de casa. É um abandono de incapaz. Tem mendigas idosas. Isso é crime de abandono de incapaz. O crime de maus tratos. Até o Sérgio, essa semana, estava comentando comigo, né, que na delegação onde ele trabalha, na rua, tem uma creche. E o diretor da creche foi lá dizendo que uma menininha mais nova que a Gabi deve ter quatro anos, né, Sérgio? De os quatro anos já tinha aparecido com olho roxo e agora apareceu com marcas de dedos aqui no braço. Isso, muito provavelmente, está acontecendo um crime de maus tratos por parte dos pais. No caso, como ela é menina, é uma violência doméstica, porque é uma relação de família, de familiar, em um ambiente familiar e ela é dependente ainda por cima. E como é que a gente visualiza essa possibilidade de crimes de maus tratos? É muito triste, sabe, mas chega criança, a gente vê várias marcas, vários machucados, vamos dizer assim, na criança vítima de maus tratos. E cada machucado, cada lesão, a gente fala que cada lesão tem uma idade diferente. Por exemplo, esse aqui que eu, que eu machuquei hoje, está vermelho, pode ser que amanhã já esteja roxo, aqui embaixo, deve ser. Daqui a uma semana vai estar já amarelado, então é lesões por idade. A criança é cheia de maca, mas dá para ver nitidamente que cada lesão foi numa época diferente. Então, aí a gente consegue caracterizar os crimes de maus tratos. Mas tudo assim, o olhar do policial, mas a gente encaminha para o olhar do especialista, para o Instituto Médico Legal, dá a importância do laudo de exame pericial, que lá vem constatando, é muito chato, mas vem direitinho, lesão no braço tal, no local tal, cerca de tantas semanas, lesão no rosto, cerca de dois dias, o perito é bem específico, mas a olho nu, quem sabe assim, por cima, já está para... Vocês agora, vocês já vão perceber quando a criança é vítima de maus tratos. E a pena é alta, vocês viram, até 12 anos de prisão. uma criança excepcional, que é tratada... Ela está perguntando, deu para ouvir? Não, deu para ouvir? Acho que não, né? Ela está perguntando, uma criança excepcional, e que a família tem três filhos, os pais cuidam muito bem dos outros dois, e o excepcional fica, fica tipo amarrado? Não, chega a ficar amarrado, não. Eu já peguei o caso de ficar amarrado. É, que põe água, comida... É, a gente tem que ver a situação do caso concreto, que muitas das vezes, a mãe não tem o que fazer. Eu já peguei caso que a mãe tinha que deixar o menino amarrado. É, aí tem que ver o caso concreto. Assim, a princípio, maus tratos, porque não está no abandono, porque está sendo tratado, mas está sendo tratado mal, não é? Mas a gente tem que ver o caso concreto. É, pois é. O crime de maus tratos... O crime de lesão corporal, que é o mais comum, que é diferente da via de fato. Que no juizado de violência doméstica, acaba tendo a mesma consequência. vir de fato é aquele empurrão, é que, vamos dizer, não deixa a marca, não é algo tão agressivo. E a lesão corporal é um soco no olho, na boca, é, vamos dizer, um enforcamento, que realmente, às vezes, deixa a lesão, deixa a marca até de unha, de dedo. E o que que acontece? Uma lesão corporal comum, por exemplo, briga de vizinho, é lesão corporal comum, vai pagar a cesta básica, é juizado especial criminal. Agora, briga de marido, mulher, juiz, mete a colher. Ferrou. Por quê? A pena aumenta. Lá, a briga do vizinho, a pena é até dois anos. Se eu não me engano, é até dois... Não passa de dois anos. Então, fica no juizado como agora. como é violência doméstica, já vai para o juizado de violência doméstica, já entra com anotação criminal, já responde a inquérito, já cabe prisão preventiva, que é muito comum. A gente prender, já cabe medida protetiva. E o que que é importante? Ir ao hospital, que já aconteceu o caso na delegacia, da mulher chegar sangrando, chegar no palco, eu quero fazer ocorrência, eu quero ir logo para o prisão de corpo de delito. Não, peraí, vamos morrer aí. Nem pensar primeiro, vamos ao hospital. Vamos nos tratar. Depois, a gente faz a ocorrência e a senhora, se for o caso, a gente leva a senhora para fazer o exame. Por quê? Se chegar, ah, mas eu vou chegar no hospital, não vai ter mais marca nenhuma, né? Muitas falam assim. Mas se for o caso, que é muito difícil, mas se as marcas desaparecerem, a gente pega informações para o hospital. E com base, que a gente chama de boletim de atendimento MES, o perito faz um auto, vamos dizer, constando com as lesões que ela gostaria que gostasse. Então, primeiro de tudo, nunca correr risco com a própria saúde, né? A mulher não pode correr risco de, para fazer um papel, uma ocorrência, ficar com uma sequela ainda maior do que ela já está. Ai, crime de ameaça. Isso é tão comum. E como provar, né? E geralmente estão os dois sozinhos. Geralmente é por telefone. O danado pega e liga mesmo para... Geralmente bêbado, né? Bebe, fica na mão mesmo de demônio e pinta e borda. Coitada da mulher. Ai, não tem como provar. Hoje, com o WhatsApp, muitos juízes não aceitam. Mas eu falo, gente, é prova. Imprime, vamos tacar nos autos que é prova. Por mais que o juiz não aceita lá na sentença, ele vai ler, já vai mover algo no coração, não vai ir de cego na situação. Mas o que a gente faz? Muitos dos casos só estão o homem e a mulher. Então, não tem testemunha da ameaça. Porque a ameaça são palavras. Então, eu até quando está o inquérito na portaria, eu coloco que traga testemunhas que possam atestar o comportamento agressivo do doutor. Falo, olha só, você tem quem é mais ligada contigo? Ah, eu tenho uma amiga fulana de tal. Ah, tua amiga sabe do comportamento dele? Não, minha amiga acompanha tudo. Chama a amiga. A amiga vem, não, realmente, ele é agressivo. Eu já precisei estar ligando, ela ficando nervosa. Então, vamos dizer, essa testemunha indireta serve como prova nos crimes de ameaça. E se não for assim, não vai conseguir provar. E os juízes têm aceitado. E cabe, apesar da pena ser pequena, eu já fiz uma prisão em flagrante de crime de ameaça. Era violência doméstica, era de um, até policial, policial civil, né, da minha casa. E o policial era excelente. Só que ele estava, eu vou falar, toda a propriedade, ele estava possuído. Chegou na caçamba da viatura da PN, uma hora da manhã já, bem madrugada, com as calças lá embaixo, desacordado. Entrou na delegacia, se transformou. O que que ele fez? Por causa de ciúme, ele, não sei se ele bebeu, não sei o que que ele fez. Sei que estava transformado. Ele pegou, ele se cortou, todo ameaçando a mulher, ele pegou, se cortou com o caco de vidro e na casa deles, ele pegou, esfregou o sangue, sabe, na parede. Uma coisa de filme de terror. Mas aí depois eu entendi, eu entendi tudo. Quando nós fomos, eu falei, eu vou prender esse homem, ele vai matar, hoje ele mata, hoje ele vai matar essa mulher, então eu vou manter o preso. Então nem aí, se depois eu expondo é abuso de autoridade, eu prendo mesmo, não estou nem aí. Eu não posso correr risco com a vida. Aí na hora de entrar para a carceragem, na hora de revista pessoal, eu sempre participei muito, como participo, se Sérgio me perdoa, mas eu sei de ver preso de cueca, para mim é normal. Aí mandaram o rapaz tirar a roupa, aí eu entendi por que ele estava daquele jeito. Duas guias de macumba assim, atravessadas. Por isso que ele estava possuído. Na carteira dele tinha um trabalho, aí é muito engraçado que os policiais ninguém quer tocar, aí ele disse, eu rasguei, eu rasguei, aqui eu posso falar, eu rasguei, acabou o trabalho, acabou. Aí rasguei, tanto é que ficou no preso, até hoje, caindo em um olhar na delegacia, eles vão lá, me chamam, doutora, está passando mal, já sei, eu vou lá, eu vou lá, mas deixa, é muito engraçado. É? Não, e sai, e sai. Não, teve uma vez que a família foi visitar o preso também com turbante e tal, eu, aqui na minha delegacia não vai sair nada. Não, 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 eu fico lá, ó, sou chatinha, sou joia dessa. Aí, nesse caso, né, ele tirou a roupa, aí, né, estavam lá as duas guias e é muito interessante, gente. É uma coisa assim, é impressionante, que já é o segundo caso de guia atravessada que eu pego, quando a gente põe dentro da carceragem, as guias estouram. Impressionante, eu falei, viu, eu falo mesmo, eu falo. Depois, eles viram até meus amigos que eu tenho muito amor pra falar, sabe, eu sou muito boazinha, né, Sérgio? Sou boazinha. Eu falo, olha, viu o que o diabo fez contigo, tá na mão do diabo, aí, cadê ele agora pra te ajudar? Eu falo, eu tô toda, eu, pois é, vocês têm que se ligar mais. Mas, aí, depois, ficou com as liçangas no chão, né, os policiais não querem pisar. Olha, muito engraçado, acaba sendo uma diversão pra gente. Eles ficam andando assim, eu falo, ah, eu vou pisar, deixa ser bobo, muito engraçado. Aí, eu prendi esse rapaz, né, da guia e do trabalho. Aí, em nome de Jesus, depois, eu fui numa odícia com ele, estava mais calmo, era normal, realmente, ele estava possuído. Foi horrível. o estupro, o estupro, né, às vezes, né, marido, esposa, companheiro, companheira, pode ter estupro, não pode? Pode, pode, nada pode ser feito contra a vontade da mulher. E, ah, como é que eu vou comprovar isso sem ele é meu marido? Tem como comprovar o exame pericial. Nesses casos, né, de estupro, em casos, né, de marido e mulher, tem o, deixa vestígios. Então, o perito, no laudo de exame pericial vem muito claro. Houve estupro? Sim. Há vestígio de violência? Sim. Então, é muito importante o exame de corpo de delito. Agora, tem casos que não é só marido e mulher, não. Tem casos de pedofilia em que a gente tem que, inclusive, encaminhar essa, né, geralmente, criança, menina, vítima, ao hospital especializado. se for o caso para tomar remédio, né, que a gente, às vezes, é tio, a gente não sabe como é que está a saúde. Então, vai para o hospital especializado, também tem o exame pericial, vem tudo constatado pelo perito, é tudo muito claro, não deixa dúvidas nenhuma. A gente tem que olhar muito por isso, que é muito triste. por isso que a gente tem que tomar muita conta das nossas crianças, sabe? Não deixar para qualquer pessoa. Às vezes, teve um caso que eu peguei, que era o tio, que conseguiu abusar de uma menina na festa, de família. Sim. É coisa do demônio. É inacreditável, sabe? Então, a gente tem que mesmo... Quantos? Dez. Dez minutos? Tá, já vai acabar. A gente tem que vigiar mesmo, por isso que a Gabi, o nome dela é Gabi Goiaba, que é a filha do dela. Dá tchau, Gabi, assim, né? A mamãe e o papai não desgrudam da Gabi, porque, né, é nosso presente, é nossa joia. Nossos filhos, é presente de Deus, deu para a gente, é a coisa mais importante para a gente. E a joia. Hã? Eu vou te vigiar também. Amém. Pode falar. E o cárcere privado. Você ainda vê esse caso da foto que teve em São Paulo. Eu não me lembro o nome da menina. Eloá. Eloá, é. É o caso Eloá. E que, às vezes, tem marido, tem homem que tranca a mulher dentro de casa. Isso é crime de cárcere privado. Esses dias, eu peguei na zona sua, até estranhei, né? Porque lá, o pessoal é diferente, não é tão bronco, tem instrução. E prendendo mulher dentro de casa, eu falei, gente, que bronquice, né? Mas, infelizmente, é muito normal. Então, mas não é... Oi, Paula. Qualquer duração de tempo, mesmo que... Qualquer duração. Independente do tempo, o fato de trancar a mulher e não dar ela o direito de sair... É cárcere privado. É. É. Mas, também, tem que ser submissa ao marido, né? Bem calma. Calma. É porque existem casos, assim, que eu já presenciei o caso de um marido que ele alegava que, para a segurança da esposa, ele era meio psicótico. Para a segurança da esposa, que ele ia ao mercado e ela ficava presa em casa por duas, três horas. E eu comentei isso com os pais, que isso não era normal. Gente. Ele saía, trancava ela. E depois, isso foi aumentando, assim, por períodos cultos, e ela veio do Nordeste muito simples sem instrução. Ela achava que ele estava fazendo para protegê-la. Então, por isso que eu fiquei curiosa, né? Não, independente. Perpetua ou... Prendeu, vai ficar preso depois para prender também, né? Sim. E a pena é alta. Até oito anos é alta. Ah, muito comum com a ação do curso do processo que eu estava falando, né? Tem um procedimento policial. Às vezes, nem inquérito ainda, que tem casos que o delegado não instaura de pronta. A mulher vai fazer o registro, eu faço isso para eu ganhar tempo, para quando eu instaurar mandar logo tudo pronto, eu falo, não, vamos esperar a mulher trazer testemunha, que aí eu deixo tudo prontinho e já mando pronto para o juiz e para o promotor. Então, em qualquer procedimento em andamento, pode ser um simples RO, inquérito, processo. Se o homem ficar em cima, retira. Retira, senão não vou te pagar mais os alimentos. você retira, retira, senão eu vou te matar. Isso é coação no curso do processo e da prisão, tá, gente? Isso aí, tem qualquer crime, não precisa ser só violência doméstica, não. Qualquer tipo de crime, prisão mole, a gente consegue. Preventiva. Aí foi o que eu falei, né? Às vezes usar, não é o homem, mas usa uma terceira pessoa, põe a sogra, uma amiga, para ficar em cima, usando de ameaça, para a mulher retirar aquele procedimento contra ele. Supressão de documento, também é muito comum, né? Não vai ficar comigo, também não vai existir mais para o mundo jurídico. Rasga a identidade, rasga a certidão de casamento, ou então esconde os documentos da mulher, carteira de trabalho, também não vai trabalhar mais, vai depender de mim. Então esse é o crime de supressão de documentos, a pena é alta também, até seis anos de prisão. Isso também é muito comum acontecer. Bom, então aqui, né, eu termino a palestra, agradecendo a vocês, falando que tudo isso aqui, quem viu o filme Quarto de Guerra? Né? Então assim, tudo isso aqui, é melhor fazer o que está no filme Quarto de Guerra, né? É orar, é jejuar, porque tudo pode se transformar, mas que sirva de orientações para qualquer dúvida, sabendo que qualquer um pode denunciar hoje em dia, tem o Disque Mulher que é o 180, e espero ter contribuído de alguma forma para vocês, falar que vocês foram muito comportados, que eu estou acostumada com kids, que todo mundo, ninguém presta atenção em nada, é muito engraçado, pode passar. E é aquilo, que a gente não se care nunca, amém? Obrigada. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Tchau.